É a polícia? Ah, é o Fernandes Pede. O que você está me ameaçando? Fernandes Pede? Está vindo? Ela vai vir dar um polícia. Quem mais vem? Peraí, é a Bruna. Eu quero saber da minha amiga de infância. Ai, olha isso. Você vai tirar uma barra? Não. Não vou tirar. Quem mais? Só vem aqui, só para escolher o barra. Ô, Débora. Débora, liga para a Bruna, então. Eu vou ligar. Tá. Está fumando. Não, porque eu estou só esperando ela chegar. Eu vou tirar uma fossa. Como tira? Também. Pague uma fossa. Olha o escândalo que isso aqui. É uma semana por mês que eu pesco. Meu Deus. A pescaria é o... Mentira, né? É uma semana por mês também. Tem a pré-pré, tem a pré-pré e a durante e depois. O bravo é pescaria que os peixes a ver com o carinho dos antigos. A pescaria é pescaria. Mas todo mundo tem amante na vida, né? A vida é o computador. E o teu, qual é o teu? Abre o jogo para nós aí. É o Léo. Cuidado que o Abel está registrando. O Abel, vem cá. Alguém trouxe o cartão de crédito? Com licença, alguém me chamou. Não, eu f... Não, eu f...